Alexandre Garcia. As ONGs estão sentindo abstinência de dinheiro. E essa queixa contra o Brasil, sugerindo à organização OCDE que não aceite o Brasil, isso é coisa de apátrida. Apátrida. E quem não tem pátria? Que é um governo mundial, talvez. Aquele governo dos sonhos, da utopia deles. Eles não têm pátria, eles consideram o Brasil inimigo, eles querem explorar o Brasil, querem ter poder sobre o Brasil e perderam poder nesses três anos e pouco. E não querem continuar perdendo poder em mais quatro anos. É isso. Eles podem convencer o sujeito urbano que não conhece nada de Amazônia, por exemplo. Aqui, como a gente está mais perto da Amazônia, conversa com índio quase todos os dias, conversa com garimpeiro, conversa com amazônida, a gente fica sabendo qual é o papel das ONGs na Amazônia. Então, elas não têm pátria. Estão a serviço de algo assim, abstrato, que não é Brasil. É o antinacionalismo. E aí, o que eles estão fazendo aí agora, se dirigindo à OCDE. Agora, eu aproveito para perguntar, nós já tratamos hoje, vocês já trataram hoje do convite que o TSE fez à União Europeia? Já, Alexandre. A gente falou no comecinho do programa, mas se você quiser falar, fica à vontade. Não, é só para contribuir, então, dizer que o Brasil não é a Europa, ou a moeda que não é o euro. Nós não integramos esse bloco econômico. Parece que alguém no TSE está desinformado. Que nós jamais permitimos ou pedimos que um organismo do qual não tenhamos sido Estado-membro, para fiscalizar a eleição aqui. A gente pode pedir para a ONU, pode pedir para a OEA, mas a própria União Europeia jamais, jamais fiscalizou ou monitorou a eleição nos seus 27 Estados-membros. Agora, imagina, a União Europeia vai pensar o quê? De um tribunal superior aqui do Brasil. E que vergonha. Viu que o Itamaraty também ficou envergonhado. Meu Deus do céu. A gente imagina que já saiu tudo e fica sabendo que é demais essa. E aí